Uma mulher suspeita de crimes de lesão corporal, violência psicológica, apropriação de proventos e extorsão cometidos contra a própria mãe, uma idosa de 78 anos, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil na terça-feira, dia 4, após trabalho de investigação realizado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher. A suspeita, de 39 anos, já foi indiciada anteriormente em outro procedimento policial envolvendo a mãe como vítima. Porém, até o momento, a idosa não possuía medida protetiva e continuava morando na mesma casa que a filha. A prisão preventiva da suspeita foi deferida pela Justiça com base nas investigações do inquérito policial instaurado pelo delegado André Renato Gonçalves para apurar crimes de lesão corporal, violência psicológica, apropriação de proventos e extorsão. Depois de ter a ordem de prisão cumprida, a suspeita foi conduzida à Delegacia da Mulher para ser interrogada, porém, preferiu utilizar o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. A vítima sofreu um infarto recentemente e encontra-se hospitalizada no momento. Após verificados os cuidados necessários quanto à sua saúde, deverá ser ouvida pela equipe da Delegacia de Defesa da Mulher de Cuiabá ainda no hospital. Também serão juntados ao inquérito depoimento de familiares da vítima e da indiciada, sendo posteriormente o procedimento encaminhado para a segunda vara de violência doméstica da capital.